Música Untuk baluman seharian merupakan cucu kepada bekas Mencik Besar Sangon, Dato' Harun Iblis Akan dilepaskan 5, 4, 3, 2, 1, GO! Ok, we're next to the spot, thank you Akan dilepaskan 5, 4, 3, 2, 1, GO! Ok, we're next to the spot Que way! Now we're going to go over and over again Akan dilepaskan 5, 2, 1, GO! Akan dilepaskan 5, 2, 1, GO! Akan dilepaskan 6, 2, GO! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, nós começamos o dia, a primeira fase foi, nós começamos, basicamente, para o máximo, porque nós lutamos com o Caram tão forte, nós precisamos ganhar, e ele precisamos ganhar, então ninguém está me empurrando. Na primeira fase, nós tivemos algumas cães que nos derrotam, então nós perdemos 5 a 10 segundos. Mas na segunda fase, nós nos derrotamos, e os derrotamos, e os derrotamos, e os derrotamos muito rápido e muito tempo, e nós perdemos 30 segundos. A segunda fase é o mais longo, sim, a 20 segundos. A segunda fase é muito curta. E os derrotamos, quando a derrotamos, a derrotamos, e os 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 derrotamos. Então nós lutamos muito perto, então qualquer problema que nós temos, é o menos 30 segundos, e os derrotamos, e os derrotamos, e os derrotamos. Então 30 segundos é muito long. Mas qualquer coisa ainda pode acontecer, é o porquê que em Railing, nós nunca podemos saber até o final. E hoje é o primeiro tempo em Mukit Merah. Como você pode falar sobre os derrotamos? Os derrotamos, um dos derrotamos. Os derrotamos, os derrotamos, e os derrotamos, e os derrotamos. Então, nós estamos no ar, mais o tempo. Mas a longa fase é muito, muito rápida. Mesmo que a longa fase é muito rápida. Ainda temos muitas camadas. Então, é muito interessante. Então, você precisa ter um bom motor, que tem a velocidade com a velocidade e a velocidade com a velocidade. O que é a velocidade com a velocidade? Sim, é. Especialmente a terceira fase, é muito, muito, muito. que seja úicos 7 dias a velocidade com a velocidade emkun nesta. Rai, tem aí que o que o preço, transformar para queira em que? Para vamos alcanhar. Até que, só ceriamos as escolas a porta de aproximadamente 30 segundos. Isso seria muito tão threatenado pra gente. Ela vai poder mudar para algo das décadas, and orang das mecasca iramos pegar em que ele tem um cante, e fara é... Até não tem pesca accidents. A organização tem que acabar com a ponta da rua. Ok. Arish. Um pouco sobre a corrida, a rally. Um período novo. Alguma dificuldade? Bem... 2 semanas antes da evento, eu estou se preparando mentalmente. Porque eu sei que vai ser um grande e muito difícil. Porque nós estamos lutando por 3 pontos. E... O trabalho é... Eu nunca vou parar de falar. Para manter tudo bem direto. E aí, os períodos, como é? É, os períodos. É, os períodos. É muito rápido. É basicamente um período de longas, mas há muitas coisas no meio. Mas há muitas coisas no meio. Mas há muitas informações no meio. Tem que terá informações no meio. Seis no meio. Seis no meio, você tem que ficar no meio. Porque você não sabe o que é depois disso. Ele parece que é direto. Mas há muitas coisas. Ok, ok. E aí, o que você vai ver com o que é? Ah... Impressivo. Ok. Com o que é? 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 Com o覺得 Nots e? Exit muito. Com aí um esidade com o Heap bekerja. Com o choice eu te convidar ao mesmo, thought low do amor de mata. A partir do lugar deタ Da Ásiai 3, Amplá, Mais em segundo. Depois de conversar com o guanjo de�lai, Dizemos alguns trabalhadores기에 como a gente. A gente tem um paciente. Mas se é um paciente com um愛 de ferro Então, depois de um paciente com um paciente com um paciente de ferro E às vezes eu sempre expandi Por que todos os pacientes com um paciente com um paciente com um paciente Mas tudo bem Chiamento de Ferro E às vezes a gente vai para o tiro Quando foi mega, para eleito com um paciente de ferro Então, com uma coisa greater E é então e com um paciente Mas por que o pessoal Então, eu vou voltar para a casa com a salada, mas eu não vou voltar para a casa. Eu não estou mais feliz. Então, nós não estamos mais. Então, nós vamos ter a 3ª Categoria. Sem dúvida que eu vou ter a 3ª Categoria. Qualquer Categoria que você vai ter? A Categoria de Junior, a Categoria de P10 para a Categoria de 2ª Categoria. Ok. E, a sua principal é a 2ª Categoria de 2ª Categoria de P10. A Categoria de P10 para a Categoria de Junior. A Categoria de Claton de Prime Menu entre Paris, desde Kategoria de Hong Kong, antes de Paul tin colored A que 07 da cuadro da quente? E, eu cystic差19 homem, o seguinte anh passar por um dia ternal. A wtedy minuto é o goat será área, mesmo que assim até amanhã, Então, quando eu disse a sua mãe, ela vai dar uma boa a sua mãe Ou seja, psicologia e tudo isso, não sei. Então, vamos lá, vamos ver como é a sua mãe. E o que você acha que o que você vai fazer? O que você vai buscar? O que você vai fazer? Tem muitas coisas que eu já fiz com a coraírus. Tem coisas que eu já fiz com a coraírus, tem coisas que eu já fiz com a coraírus. Tem coisas que eu já fiz com a coraírus. Tem coisas que eu já fiz com a coraírus. e vou te dizer que ele voltei de R&D de novo então em dia eu posso achar, eleva para comprar você sabe que eleva assim, a parreta de novo depois de weeks de novo, depois de uma direção então a partir de novo para o driver novo, eles já falam que eleva muito pois isso é um problema para você? E aí, o que você quer fazer? Não realmente, porque... Como eu sei... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que eu sei que... 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 Eu sei que eu sei que... Ok... Ok... Tchau, tchau!